Meninas, tudo bem com vocês? Então vamos para a segunda aula do desafio. Gente, deu um previsto ontem, por isso que eu não vim gravar a aula aqui com vocês, tá? Mas hoje já vai a segunda aula, tá bom? E hoje vai a segunda caixinha, gente, que é a caixinha cone, tá? Vou disponibilizar o molde para vocês lá no grupo desafio. E o mesmo tema de hoje, gente, é o tema dos trolls. Como eu falei para vocês, eu vou pegar um mouse aqui, que para mim acho que fica melhor para fazer a live com vocês. E para a montagem, gente, eu vou fazer... Agora eu acho que vou fazer as montagens só depois. Tá? Acho melhor. Então vamos lá, começar. E... Eu estava trabalhando, né? Então vamos começar a aula de hoje, tá, meninas? Vai ser o mesmo tema dos trolls. E eu não estou vendo ninguém me marcando, gente. Me marca. E curte aqui, tá, gente? E o molde eu vou disponibilizar lá no grupo desafio, tá? E me marcar, gente. Estão me perguntando aonde vou marcar. Aonde que vocês vão me marcar, né? Vocês vão me marcar no Face da empresa, porque é onde eu consigo ver os comentários e as postagens. Porque o outro meu tem muita gente e eu acho que eu não vou conseguir ver. Mas é esse daqui que vocês vão me marcar. Vocês estão vendo? E vão me seguir. Vou me marcar aqui, ó. Como foi o aniversário da Esther. Aí a Esther tem o Instagram dela. Ai, que gracinha, gente. O aniversário dela foi ontem. Então, gente. Vamos começar o vídeo de hoje, tá? Tirando que tem que me marcar, tá, gente? O desafio tem que me marcar. E vamos começar. E vamos vir aqui, gente, em... Em fórmulas. E vamos pegar esta fórmula aqui, ó. Sim. E antes de eu apertar o Q, eu vou pegar uma cor. Vou pegar esta cor aqui. E vou... Antes de eu apertar o Q, eu vou desenhar assim, ó. Porque na hora que eu for enviar pra lá, já vai encaixar. Tá vendo? E eu vou apertar o Q. Depois eu vou... Voltando aqui, gente. Eu dei uma pausa. Que vem me pedir ajuda. Ai. Então, gente, vamos começar. Eu vou rodar aqui, ó. Vou centralizar. E vamos diminuir. Rodar. Eu gosto de rodar aqui, gente. Mas se vocês quiserem rodar pelo aplicativo... Aí vocês veem a forma mais fácil pra vocês. Eu gosto de rodar assim. Tá? Ó. Quero assim. Bem bonitinho. Aperta assim, ó. Gente, por que eu gosto do mouse? Porque eu acho que o mouse me ajuda a fazer mais certinho, gente. Eu acho que eu já tô meio acostumada com o mouse agora. Nesse celular. Ó. Tá ótimo. Se tá ótimo, eu não sei. Gente, sabe quando você tá quase acabando a encomenda e o computador trava e desliga? Eita raiva. Por isso que eu sempre falo pra vocês. Sempre salvo o projeto de vocês. Ó. Tá ok, gente. E tá pronto. Gente, eu não vou precisar fazer isso aqui de novo, né? É só pegar aqui, ó. Descer. E copiar um. Tá? Que depois é só vocês irem arrumando aonde vocês vão querer. Tá? Bem fácil. E pronto. E aí, gente. Essa parte é vocês ajeitando, tá? Sempre um lado é diferente do outro, tá? Por causa da viradinha. É só vocês ajeitar, ó. Tá vendo? E esse daqui, ó. Eu vou tentar um pouquinho aumentar. Tá vendo, ó. Cada lado é diferente do outro. Aí vocês vão arrumando, vão ajeitando, ó. Tá vendo? Beleza. Quem tá gostando das aulas do desafio? Gente, quando dá um pouco de entrevista, imprevisto, né? Que se fala. Deixa eu enviar pra frente aqui pra eu conseguir ver. Pra frente. Às vezes dá um imprevisto de eu não gravar no dia que eu prometi, gente. Porque às vezes é casa, é filho. Então, às vezes eu não tenho muito tempo pra gravar. Eu faço tudo sozinha, gente. Eu gravo, edito, eu crio os projetos, eu crio as artes. Então, às vezes eu tenho tempo, às vezes eu não tenho. A aula era pra ter postado ontem. E eu tinha gravado um conteúdo lindo, só que eu não gostei. Até tá salvo, tá salvo aqui, gente. Só aquela lá que quando eu não gostei do conteúdo, gente, eu não posto. Pronto, gente. É isso aí que vocês vão fazer em todos. Vamos copiar mais uma. E vamos acertar. Pronto. Essas aqui, essa aqui e essa aqui eu acho que não precisa pôr cor. Porque essas coisas aqui, gente, é enfiado. Então, não vai aparecer. Essa aqui você precisa. Porque é o fundinho da caixinha. Ó. E eu quero falar pra Luana. Muito feliz em que ela apareceu. Luana tinha desaparecido, gente. A Luana é uma das minhas seguidoras que sempre conversa comigo. Ai, gente. Coisa de grupo fica da hora chamando. E ela sempre falava comigo. Ela deu uma desaparecida. E pronto, gente. Isso aqui. Tá bem fácil, né? Não é tão difícil. É só vocês terem bem paciência. Essa caixinha é a caixinha da paciência. Caixa mil, que é vup, vup, vap, né? Essa aqui é a caixinha da paciência. Vou colocar o nome dela caixinha da paciência. Porque pelo estúdio, gente. Pelo estúdio é só você jogar o papel pra aqui que já foi. Mas essa parte aqui, gente. De fazer assim com vários tons. É a mesma coisa no estúdio. Não é só aqui não. No estúdio também nem faz isso. Só que lá nós redesenham. E é bem mais rápido, né? Porque o celular é meio ruim. E aqui, gente. Eu vou pegar mais uma fórmula. Quadrada mesmo. E vou colocar o tom preto. Só pra mim ver qual que é o tom. E vou adicionar aqui. Ó, vou virar aqui. E vou desminuir. E vou colocar aqui, ó. Bem aqui. Gente, depende se vocês quiserem, né? Eu não ponho aqui quando é pelo celular. E eu acho que eu também não coloco pelo computador. Essas partes aqui eu não coloco cor. Mas, se vocês quiserem colocar cor pra dar mais um charme aí, é vocês aí, tá? Eu não ponho porque eu acho muito mais... Porque essas partes aqui vão entrar na caixinha. Então, se vocês quiserem colocar, mas eu vou pôr aqui por causa de vocês. Ó. Vamos jogar esse. Vamos jogar tudo, ó. Esse daqui. Mais fácil, gente. Você pegar esse daqui e ir pra cima, né, gente? Ai. Só a Thaís mesmo. Pra querer enviar um por um. E agora vamos pegar essa daqui e vamos colocar uma cor. Quem tá gostando do vídeo, gente, deixa um like nesse vídeo, tá? Por favor. É a única coisa que eu peço pra vocês. Me dá like nesse vídeo. Por favor, gente. Eu quero... Muito like nesse vídeo. Porque eu quero ver se vocês estão gostando do conteúdo mesmo. Gente, eu tenho que ligar o meu computador de novo. Ah, gente. O tema continua do Troll. Porque vai ser o kit completinho do Troll. E vai ser os mesmos papéis que nós usamos na aula anterior. Porque é um kit, gente. O kit, quando vocês vão fazer um kit, o kit tem que ser com todos os mesmos tons, tá? Não fica estranho. Então, eu vou pegar esse daqui. E vamos apertar OK. Esse meio aqui eu vou pôr outro tom. É esse daqui. Eu vou pôr outro tom. É esse aqui, gente, ó. Vamos colocar mais um tom. E vamos selecionar mais um tom. Gente, o meu celular é muita coisa que o cliente me manda, tá, gente? Essas coisanhadas que vocês estão vendo aí do cliente que me manda. Vai me mandando coisa e vai lotando meu celular. Mas eu vou ver se eu apago hoje essas coisanhadas. E aí... Vamos pegar o segundo tom. Que é esse roxinho que eu achei muito lindo, gente. Ficou a coisa mais linda, gente. Aí, quando vocês veem que se deu esse rinho aqui, é só vocês arrumarem aqui, ó. Vocês vão tirando, ó. Ou vão colocando o que vai arrumando, ó. Tá, ó. Não tem problema nenhum, ó. Ó. Vamos deixar assim, ó. Bem assim. Bonitinho, ó. E agora, gente, eu vou... 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 Ser a... A... A pessoa que vai colocar o mesmo tom ali, né? Que eu podia ter feito o quê, gente? Ter feito só esses dois. Olha como... A pessoa é burra. Não sou burra, não, gente. Eu esqueci. Podia fazer esses dois, ó. Esses aqui, ó. Quer ver, ó. Esse... Ou esse é esse aqui. Vamos conferir, ó. Esse aqui tá marcado. E vamos apagar. Opa. Esse aqui, gente. Pera aí, ó. Esse aqui que tá marcado. Nesse pode apagar, ó. Apagar. E esse também, nesse pode apagar. E aí, nesse pode pegar. Esse daqui, que é o mesmo botão que eu vou pôr aqui. E copiar. Depois, eles podem só ajeitar aqui, igual eu fiz no comecinho. Mas vocês podiam ter... Eu podia ter feito isso antes, né? Mas tá ok. Dá uma relevelada. Tá de boa, gente. E pronto. E vamos lá. Bem devagarzinho, tá, gente? Que aí essas caixinhas aqui... Elas são... De fichinho... Elas são bem... Dá um trabalhinho. Pronto. Essa daqui, eu vou apagar também. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou copiar. Não. Tá isso. Vamos copiar a essa daqui. E pronto. E vamos selecionar lá. Bem bonitinho. Gente, meu computador ligou agora, gente. Nossa. Dá raiva, né? Quando você tá quase terminando o projeto. Tudo lindo, maravilhoso. E o computador dá pau. E pronto. Aí eu tô levando meu mouse pra cima. E pronto, gente. Aí. E pronto. E pronto. Essa parte aqui... Eu vou enviar tudo pra trás, né? Então, gente, ó. Vocês vão conferir aí se tá tudo certinho na linha de vocês, tá? Peraí, gente. Olha o que meu marido quer. E pronto, gente. E vocês vão acertando certinho, ó. Bem bonitinho. E vamos. Meu marido está me perguntando que já tava chegando. Vocês vão me perguntar. E ele me falou que tá chegando já. E pronto, gente. Agora vamos pegar mais um papel digital. Que eu quero colocar no fundinho da caixinha. Pra ficar legal. Tá? E aí depende do gostinho de vocês. Gente, quando é kit completo. Não sei se vocês viram aqui esses kits que vocês compram. Vocês viram que as moças que criam esses projetos. Elas são... Faz a caixinha do mesmo jeito em todas, né? Mas esse é o padrão mesmo, gente. De todas são iguais. Quando eu projeto um kit. Aí sim, gente. Eita. Aí. Aí. Eu tenho que enviar esse papel pra trás. Foi mal, gente. Aí. Que lindinho ficou, gente. Ficou muito lindo, né? Ficou bem lindinho mesmo. Ó. Tem uma coisa nesse kit aqui. Nesse papel digital. Porque tem uma coisa aqui. Se eu... Ó. Presta atenção aí, meninas. Apaga a cor, né? Eu tinha apagado a cor da caixinha. Se eu não tivesse apagado, eu podia deixar aqui tudo em branco. Mas como eu não apaguei... Depois eu vou mostrar no próximo vídeo como não fazer isso aqui. Tá? Mas pra quem vai imprimindo... Eu não ligo em gastar tinta assim, não, gente. Agora, se vocês ligarem... E aí, se vocês tiverem um jeito mais fácil de fazer esse papel ficar certinho ali. Sem você precisar gastar muita tinta. Aí vocês fazem aí. Eu não ligo, não. Eu não ligo, não. Mas se vocês terem esse probleminha... Aí vocês pegam e fazem isso aí, tá? Aí. Vai ficar certinho. E pronto. Eu vou puxar a ave só nesse daqui. E na caixinha. Só. Porque essa aqui, gente, eu quero arrumar ainda. Porque eu não gostei muito. Tá? Aí vocês vão arrumando do jeitinho de vocês. Às vezes eu tenho que fazer isso aqui, tá, gente? Ó. Eu tenho que enviar pra frente pra me arrumar. Aí eu pego e envio pra trás. Eu venho aqui e envio pra trás da caixinha. Pronto. Agora tá ok, gente. Depois que vocês fizerem o jeitinho, vocês colocam a chave em tudo. E vamos atrás, gente, do elementos. Como eu vou fazer pra pôr esse elemento aqui, né? Esse aqui, gente, eu vou ter que colocar somente em uma caixinha. Na caixa, ela era reta. E esse bichinho aqui não vai ficar legal assim, ó. Ó. Então, eu prefiro colocar nessas duas aqui, ó. Que elas são retas, né? Ó. Gente, meu marido acabou de chegar. Vou ter que abrir o portão. E aí, gente, ó. Eu vou dar uma pausada aqui. Eu já volto. Eu vou abrir o portão pra ele. Que tá me pedindo. E aí, meninas, vamos voltar à aula, né, gente? Tive que gravar em duas partes, gente. Por quê? Porque meu celular, ele travou. Então, gente, voltando à aula, né? Vamos colocar aqui, tá? Aí vocês escolhem aonde vocês vão querer que colocar elementos, tá? Eu, como esse aqui é o meinho, então, ó. Eu vou colocar ele ali, ó. Vamos diminuir um pouquinho. Ó. Vamos rodar, né? Bem bonitinho. E pronto, gente. Eu quero deixar ele aqui, ó. Vocês vão aumentar o zoom. Pra vocês verem se tá certinho. Ó. Aumentou o zoom? Vocês vão ver se tá certo aqui. Ó. Por isso que tem o zoom, gente. Pra aumentar, ó. E pra nós corrigir se tá certinho. Opa. Isso que dá raiva, gente. Quando dá erro. Aí, eu tenho que voltar aqui. E aí, quando eu volto aqui. Literalmente, sai tudo que eu já fiz, né? Esse que dá raiva. Mas tá ok. Vamos colocar daqui. Vamos aumentar. E, opa. Vamos centralizar aqui, ó. Hum. E aumenta bem devagar. Ó. Pronto. E pronto, gente. Vamos apertar aqui na tela. Só vamos conferir aqui. E pronto. Vamos apertar o zoom. Vamos tirar todo o zoom. E vamos colocar mais elementos aqui. Nessa aula. Eu quero colocar essa daqui. Ah, eu esqueci do zoom. Vamos diminuir. Vamos rodar aqui bem bonitinho. E eu vou selecionar ela bem aqui, ó. E pronto. Esse daqui, gente, é um aplique, tá? Então, eu quero colocar mais alguma coisa aqui. E pronto. Essas fotos aqui, gente, é tudo o que o cliente me manda. Tem que dar uma apagada. O cliente já me manda um monte de coisa, um apago. E hoje eu vou colocar esse troll pro Lio. Tá, meninas? Eu vou pôr esse aqui, que eu achei que ia ficar bem legal. Esse troll, gente, eu quero colocar ele assim, ó. Aí depende o gosto de vocês aí, tá, gente? Aí cada um faz do jeitinho que gosta mais. Vamos tirar esse trollzinho daqui. Só pra mim, só pra mim, confira o jeitinho que eu quero colocar aqui, ó. Agora eu vou colocar em cima da letra, gente, tá? E vamos voltar essa aqui de volta no lugar. Tá vendo? Vai ficar assim. Se vocês quiserem colocar outra coisa. Aí aqui, gente, eu quero colocar um... Eu vou colocar aqui na... Aqui. Eu não vou pôr nada, porque eu quero colocar um laço, tá? Então eu tenho que deixar todo esse espaço aqui pra mim colocar um laço. Tá bom? Quando vocês estão personalizando, aí parece que não tá tão legal, né? Mas depois quando você imprime... Gente, quando eu imprimi e quando eu cortei e quando eu montei, ficou coisa mais linda. Eu fiquei apaixonada. Então, gente, assim, tá parecendo que não tá tão sem graça. Mas quando você imprime e coloca laço, gente, fica aquela coisa que é lindo demais. E vamos colocar onde esse bichinho, hein, gente? É, vamos colocar ele aqui. Eu acho que esse Trolls aqui... Eu acho que ficou sem graça, porque ele tá com glitter e eu não tô vendo ele, entendeu? Ó, aqui eu vou colocar... Aqui eu vou colocar a idade, tá? Mas eu faço por aqui e aqui, porque aqui eu vou colocar como aplique. E aqui vai ficar o meu laço bem bonitinho. Então, aqui, gente, ó, eu vou colocar Trolls... Ou põe Trolls aqui com... Vamos ver, né, gente? Vamos escrever. Vou tirar o nó. Vamos pôr o nome pra ver, né, gente? Como vai ficar. Vamos pôr o nome pra ver, né? 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 Na verdade, ela já fez dois, né, gente? Mas continuamos com isso aqui. Ó. Vou pôr ele mais pra cima, pra ele ficar bem bonitinho. E pronto. E esse troll eu vou pôr de cá. A idade eu vou pôr aqui. Bem bonitinho. E vou colocar aqui. Vocês vão entender depois. Pronto. Gente, eu vou arrumar esse pé porque ela tá caindo aqui. E pronto, gente. Ó, tá pronto. E aqui eu acho que eu vou colocar o nome dos trolls. Eu tirei o mouse, gente, bem mais rápido. Porque o dedo é um pouco do dedo. Eu acho que eu trabalho mais rápido, ó. Esse aqui mesmo. Vamos pegar e vamos colocar ali, ó. Ó, bem bonitinho. Ó. Vocês podem colocar assim, se vocês quiserem, ó. Tá? Só vocês aumentarem o zoom, ó. Chegar mais pra cá. Apertar o zoom. Trazer aqui, ó. E pôr aqui, ó. Bem bonitinho. E se vocês quiserem aumentar mais esse, também pode. Ó. Tá vendo? Hum. Só que esse aqui tem que ser dentro da linha. Não fora da linha. Hum. E pronto, gente. Aperto o zoom. Tiro um pouco, né. Apertar o outro zoom de novo e arruma. Por quê, gente? Eu acho que eu vou colocar o aplique aqui desse. O mesmo que eu pus a primeira caixinha. Que são os dois juntos. Então, aí depende... Ai, gente. Põe aqui no meu contato, gente. Oxi. Então, eu vou deixar assim mesmo. Tá bom, meninas? E aí, eu vou tirar o zoom. Vou apertar um pouco. Vou vir aqui no nome e vou pôr a fonte. Eu quero branco dessa vez. Que eu acho que fica mais delicadinho. Mas aí depende de vocês, né. Vou solucionar esse aqui. Ó, que lindo fica. Ó. E a mesma coisa eu vou fazer nesse. Pronto, gente. Ela vai ficar assim. E então, o que eu falei pra vocês. Que nesse daqui. Eu vou colocar o aplique. Então, nesse espaço que sobrou aqui, ó. Que eu tô sem mouse. Esse espaço todo aqui em cima é onde eu vou pôr o laço. E aqui, esses aqui do lado não é aplique. Só o que eu vou colocar aqui no meio. Tá? Que é isso. E eu vou escolher qualquer imagem que vocês quiserem. Pra colocar de aplique. Na frente da caixinha. Pra ficar legal. Tá? Se vocês quiserem colocar algum bichinho diferente, entendeu. Eu vou pôr esse aqui. Porque eu sempre pus o preto, né. Então, vamos pôr esse aqui. Eu vou tirar um pouquinho do cabelo. Tá? Que eu acho que a belezinha é muito exagerada. Pronto. Eu vou desminuir. Tá? Bem pequenininho. Aqui, gente. Vai tá pequenininho. Mas na hora do aplique vai ficar diferente. Tá? Ó. E o aplique vai ficar assim. Na frente. Na hora da montagem, vocês vão ver. Ó. Aqui vai ser o aplique da frente. E em cima. Onde que sobra essa espação. Eu não vou pôr nada, gente. Porque eu vou pôr o laço. E se eu colocar alguma coisa. O laço vai tampar. Tá? Mas aí, Thaís, eu não gostei dessa trova aqui. Vocês tiram ela. Colocam um outro bichinho do tema. Não precisa ser a trova. Vocês podem escolher o outro. Legal. Mais bonitinho. Você pode escolher esse gordinho. Entendeu? Pra ficar diferente lá na imagem. Vocês podem pôr esse gordinho. Tá vendo? Pra não ficar tão boal, né. Dos dois lados. Os dois igual, né. Aí você aperta aqui, ó. Neve, aperta o meu nome. Enviar o meu nome pra frente. E o bichinho pra trás. Ó. Tá vendo? E aí vocês vão personalizando, gente. Vocês podem ir trocando os bichinhos. Ai, Thaís, eu não gostei desse. Então vocês vão lá. Eu vou publicar os arquivos hoje pra vocês. Eu quero despedir. Desculpa. Demora. Por atrasar, gente. Tive muito trabalho dessa semana. E hoje ainda estou cansada ainda. Eu não descansei tudo que eu queria descansar, não, gente. Ó. Nisso, pode pôr esse bichinho. Vamos pôr esse aqui. Você acha que vai ficar bem bonito na imagem, né. Ó. Você pode pôr esse aqui, ó. No lugar desse. E aí, gente. Vocês vão personalizando do jeitinho de vocês. Tem cada caixinha linda que vocês estão me mandando. Ó. E esse aqui, ó. Vocês podem deixar. Ó. Não tem problema. Deixar o cabelo jogado pra fora. Ó. Enviar para frente, né. Ó. Vocês podem deixar assim. E na hora que você pôr o aplique, vai ficar com esse cabelo lindo, maravilhoso. Dando esta aqui na imagem. Achei tão lindo, gente. E aí, gente. Vocês vão personalizando do jeitinho de vocês. Aqui você coloca o outro aplique. Ó. Aí o cabelinho vai ficar jogando colorido. E a hora que você pôr o aplique, vai ficar com aquele tom bem legal, gente. Aí vocês vão personalizando do jeitinho de vocês, gente. Com o papel e com o arquivo desse, vocês conseguem fazer vários temas. Vamos pegar esse aqui, que é o mesmo que eu usei, né. Ó. Vou tirar um pouquinho de cabelo. Porque o cabelo dela é muito grande. Ó. Muito espetado, né, gente. E pronto, gente. A caixinha já está pronta. É... Tomara que vocês gostou da aula de hoje. Desculpa, gente. A demora. É... Pelo desafio todo, da semana toda. Ó, que lindo, gente. Vai ficar quando eu colocar esse... Vistinho aqui de aplique. Fica muito legal. Ó. Que lindinho. Aí aqui em cima, gente, falando eu não vou pôr nada, porque eu vou pôr o laço, tá. Quando vocês vão fazer um kit, gente, um kit completo, aí vocês tem que fazer tudo com o mesmo tema e com os mesmos papéis digitais. Porque senão, gente, fica o tema muito estranho. Então, como é um kit completo do mesmo tema, então nós temos que usar o mesmo tema, mas variar as imagens. Entendeu? Mas sempre a imagem principal é essa, tá. É... Tomara que vocês gostou da aula de hoje. Se inscrevam no canal. Eu vou salvar o projeto como número 4 ou 5, sei lá. Que eu salvei tanto aqui. 5. É... Tomara que vocês gostou da aula de hoje. Se inscrevam no canal. Curte, comente. Vem fazer parte da nossa família. E vai ter muito conteúdo legal aqui pra vocês. E vai ter as montagens, gente. Não se esqueça, gente. Vai ter as montagens dos arquivos da Luciana. Que é aqui no meu canal, gente. Que eu vou montar os arquivos da Luciana. Quem não entrou no canal dela e não se inscreveu e pegou o pacote dela, gente. Tá a coisa mais linda. Ela me mandou. Ela sempre me manda, gente. Porque eu sempre uso os arquivos dela. Eu acho lindo o papel edital dela. Então, gente. Quem não se inscreveu no canal dela, vai lá. Se inscrevam no canal. No primeiro vídeo dela, que é o pacote dela. Se inscrevam no canal dela. Curte o canal dela. Escolha o papel que vocês querem. Escreva embaixo qual papel que vocês querem. Qual o tema que vocês querem. Se inscreva e curte. A regra dela, gente, é única. Se inscrever no canal, curtir e comentar. E tirar um print que você seguiu ela e mandar pelo WhatsApp dela. Ela deixou o contato dela embaixo. Que aí ela vai disponibilizar os arquivos dela. Lindo, maravilhoso. Gratuitamente pra vocês. É só vocês me seguirem no canal. Também tem a regra de me seguir, gente. Se vocês não me seguirem. E se seguir somente ela, ela não vai mandar o arquivo pra vocês. Tá? O arquivo é pra mim e pra ela. Então, gente, vocês tem que me seguir. Quem estiver aqui no meu canal. Me siga e curte esse vídeo. Porque hoje eu tô falando dela já. Então, todos os vídeos que eu falar da Luciana, gente. Vocês tem que me curtir. Curtir o meu canal. Se inscrever no meu canal. Depois que vocês me curtir e me seguir. Aí vocês vão lá no canal da Luciana. Que eu vou deixar aqui embaixo o link. Eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo pra vocês. Vocês vão seguir ela. Se inscrever no canal dela. E curtir todos os vídeos dela. E num pacote de 70 papéis digitais que ela disponibilizou pra vocês. Vocês tem que dizer qual papel que vocês mais gostam. Que mais querem. Que aí ela vai mandar um pacote de 40. Eu não sei se é 40. Eu tenho que dar uma olhada. De 40 papéis digitais. A coisa mais linda. São todos feitos por ela, gente. Os papéis digitais são todos dela. Tá? E se inscreva no canal Meu Ideia. Curte e... Curte o meu canal. Curte o dela. Se inscreva. E quem tá lá no canal dela e vim pro meu. Fica ligadinho que vai ter as aulas aqui. Ensinando vocês a montar os projetinhos da Luciana aqui no meu canal. Sim, gente. Eu e a Luciana temos uma parceria. E eu sou a designer que vai montar todos os trabalhos dela. Sim, gente. Eu sou a pessoa que vai montar os projetos da Luciana. Que ela vai disponibilizar gratuitamente pra vocês. Quem tiver dúvida em montar os arquivos dela, gente. Eu vou montar pra vocês aqui no meu canal. Tá? Então, gente. Quem curtiu e se inscreveu aqui no meu canal. E curtiu e se inscreveu no canal da Luciana. E mandou o plinth que você seguiu ela. E vocês tem que me mandar o plinth pra mim que vocês me seguiram. Tá? Me manda o plinth que vocês me seguiram e curtiram o meu vídeo. Que aí eu vou mandar pra Luciana. E vocês vão curtir, inscrever no canal dela. E mandar o plinth pelo WhatsApp dela que vocês seguiram ela e curtiram. Isso somente são as regras dela. E aí ela vai disponibilizar pra vocês o arquivo. São... Mais de... Vamos conferir, gente. Porque eu não tô lembrada. Mas o que que eles vão fazer é entrar aqui, gente. Vamos entrar no vídeo da Luciana. Sim, vamos entrar no YouTube. E eu tenho aqui na minha biblioteca. Porque eu sempre deixo salvo. Porque às vezes eu vou precisar... A ver se vocês estão cumprindo as regrinhas. Gente, mostraram que eu tenho que ficar pau. Pra mim ver se vocês estão cumprindo as regrinhas, né. E aí sim, gente. Aqui, tá, gente. Essa aqui é a coletiva da Luciana. Esse é o canal. O que que eu tenho que fazer? Nada, gente. Você tem que fazer o quê? Se inscrever no canal dela. Eu vou desescrever. Ó. Vou deixar de desescrever pra vocês verem como vocês vão fazer. Ó. Tá aqui o canal dela. Coletivo. O nome dela. Aqui vai estar a coletiva dela embaixo. Esse é o canal da Luciana. Vocês vão inscrever no canal dela. Pronto. Se inscreveu? Vai mandar um print. Um print. Dá um print aqui que vocês escreveu. Ou mais fácil. Vocês dão um print assim, ó. Aqui, ó. Ó o kit dela, gente. Esse kit aqui. Vai ser o que ela vai disponibilizar pra vocês. Tá? Eu já tenho ele. Ela me mandou. Então. Ela me mandou porque, gente. Eu trabalho com ela. Então, ela me manda antes. Ó. Tá vendo? É o kit que ela vai mandar pra vocês. E vai ser esse kit. E a única coisa que vocês vão fazer. Se inscrever no canal dela. Ó. Se inscrever no canal dela. Ó, como já sou escrita. Vão. Ó. Ela já até colocou. Se inscrever no canal. Comentar. Deixar o joinha. E faça o pedido. Vocês vão fazer. E depois vocês vão mandar no WhatsApp dela o print. Entendeu? O print que você seguiu e comentou. Tá? E não pode deixar de me seguir também, gente. Não adianta nada você se seguir a Luciana. E não me seguir. Porque aí, mesmo assim, vocês não vão receber o arquivo. Porque a regrinha é seguir eu e seguir ela. Tá? Porque é uma parceria entre mim e ela. Tá? Então, gente. Ó. Vamos curtir, ó. Gente. Tem só 59 curtidas. E ó o tanto de pessoas que viram isso daqui. E quantas pessoas mandam mensagem pra ela. Tá? Esse é o WhatsApp dela. Tá? Tá vendo? Aqui está o link do blog. Onde que tem as imagens. Mas eu tenho alguns projetinhos dela lá. Que são os projetinhos que ela vai me mandar pra montar. Ó. Então, gente. É só vocês comentarem. Tá? É só isso, gente. Não é difícil vocês pegarem, entrar aqui. Se inscrever no canal dela. E no meu canal. Não pode deixar de se inscrever no meu canal. Curtir o vídeo. Ó. Curtir o vídeo dela. Tirar um print, gente. Ó. Que vocês seguiram ela. Que vocês curtiram. Tirar um print e mandar pra ela nesse WhatsApp aqui, ó. Ó. WhatsApp. E ela vai conferir o comentário de vocês, tá? A regra dela. Tá? Aí vocês escolheram qual que vocês mais gostaram. Qual que vocês mais querem. Tá? Isso é a regrinha desse... Do nosso... Do nossa parceria, tá? Seguir ela. Isso aí, gente. Seguir. E me seguir. Ó. E me seguir no canal. Tá? Vocês mais me seguiram? Vocês me seguiram, né? Então, me seguiu aqui no meu canal. E todo vídeo que eu falar sobre algum arquivo novo que é a Luciana disponibilizar. Esse vídeo que eu vou postar hoje, vocês têm que curtir e comentar. E aí, vocês vão mandar a print pra mim que vocês curtiu, comentou e me seguiu. Quem já é minha seguidora não precisa me seguir, né, gente? Porque já estão me seguindo. Não precisa me seguir. Então, vocês vão só seguir a Luciana. Tá? Fico muito feliz de ter essa parceria com ela. Eu amo estar com ela. Ela tem vários projetinhos maravilhosos. Que vai ser esses aqui são os projetinhos que eu vou gravar na aula pra vocês na montagem. Então, gente. Quem quiser participar da coletiva do Kit Digital da Luciana gratuitamente aqui no YouTube. Vocês têm que se inscrever no meu canal, no canal da Luciana. Curtir e comentar. E mandar o print pra Luciana que vocês estão seguindo ela. E me seguindo, tá, gente? Então, tá bom. Então, tá bom, gente. Essa é a novidade de hoje, tá? O próximo vídeo do canal vai ser os projetinhos da Luciana. Então, gente, quem não inscreveu no canal, vem fazer parte do nosso canal. Se inscreva no meu e no dela. E vamos concluir nosso dia de hoje, né, gente? Então, vamos escrever, curtir, comentar. E hoje, gente, é o segundo desafio aqui do canal, tá? Caixinha, cone, tá? Vou disponibilizar o arquivo pra vocês hoje ainda. Tudo hoje, gente. Vou pôr tudo hoje. O arquivo, a montagem vai ser à noite, tá? Vai ser mais ou menos à noite. Ao vivo. Eu não sei que hora, mais ou menos, que eu vou entrar ao vivo no YouTube. Mas, a hora que for a hora, eu aviso vocês. Se eu for entrar mais cedo ao vivo no YouTube, eu aviso todos vocês. Então, beijo, meninos. E até o próximo vídeo aqui do nosso canal. E o desafio da semana já começou. Beijo, meninos.